Olá família das armas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Portal das Armas. Alexandre Guima aqui mais uma vez com vocês, trazendo o unboxing da pistola Glock, no caso aqui a Glock modelo 22, ela é no calibre 40 Smith Wesson, posteriormente eu vou estar fazendo um review dessa pistola aqui, mas eu vou trazendo características mais detalhadas do armamento. Esse vídeo aqui é um vídeo review, é um vídeo unboxing somente, ela vem nesse case aqui, um case de polímero bem bacana, característico da Glock, com o logo da Glock aqui em relevo. Então, show de bola. Essa pistola aqui é do meu grande amigo, irmão, parceiro, peço para que você visite o canal dele, Coronel Kleber NJ, todo mundo já conhece aí, que é do mundo do tiro, né? Se não conhece, você é novo no tiro, cara, porque o Coronel Kleber aí é um dos precursores aí dos canais de armas no YouTube aí, no Instagram, é parceiro da gente aí. Então a pistola do Coronel Kleber NJ aqui, uma Glock G22, uma Glock 22, no geração 4, no calibre 40 Smith Wesson, toda cheia de marra, cara. Olha só que pistola, show de bola, né? Ela vem com essa lanterna tática, padrão da Glock, né? Aqui, ó. Opa, perdão, aqui eu liguei a lanterna, né? E eu vou tirar aqui para vocês verem, né? Maravilha. Essa é uma lanterna característica da Glock, tá? Onde a Glock não trabalha com o trilho Picatinny, né? Então, ela tem um trilho universal, que é um trilho exclusivo da Glock. Então tem que ser um material aqui, um trilho exclusivo aí para as pistolas Glock, né? Ela é uma pistola para uso policial, utilizada em mais de uma centena de países aí, uma pistola show de bola mesmo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo também utiliza essa pistola aqui. Qualidade excepcional, a teneferização dela é um espetáculo à parte. A pistola é sense não, gente. É Glock. Bom, tá aqui. Ela vem com três carregadores, né? Para 15 munições, né? No calibre 40 Smith Wesson. O case aqui, ele vem com esse berço, né? Acolchoado. Vem com manual de instruções. Selo de garantia, né? Enfim, a pistola vem completinha aqui com os manuais, tudo, as características da pistola. Posteriormente, gente, eu vou estar fazendo um review dessa pistola aqui e trazendo as características mais pormenorizadas aí desse armamento aqui. Beleza, gente? Se você gostou, dá aquele like, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, no Instagram e no Twitter e participe da campanha hashtag Cidadão Armado Já, pela legítima defesa. Não há criminalidade, sim a proteção ao lazer e ao esporte. Portal das Armas. Portal das Armas.